Música Estamos realizando hoje aqui na cidade de Paraíso Tocantins com o Startup Day, edição essa que está acontecendo em todo o Brasil E hoje aqui na nossa linda Paraíso nós realizamos um evento com a quantidade grande de participantes, vários alunos, investidores, empresários Esse evento só foi possível juntamente com os nossos parceiros aqui para organizar conosco o IFTO, a Defeitura de Paraíso, a Associação Comercial e as nossas universidades Música É importante que os alunos tenham conhecimento do que a tecnologia pode trazer de benefício para a vida deles É importante também, com nossa experiência, mostrar onde eles estão e onde eles podem chegar Música A gente está num evento aqui, Startup Day É um momento aqui de trazer todas as universidades, agrupar ideias e aprender um pouco mais sobre esse mundo do empreendedorismo Esse mundo da inovação através do Startup Day Promovido pelo SEBRAE e com o apoio de diversos parceiros Música O Startup Day é para isso, é para que você empreendedor possa ter a sua ideia e trabalhar junto a outros empreendedores Essa é uma conexão, ele veio para poder unir as pessoas em prol do desenvolvimento e da inovação Música Sabemos a importância desse conhecimento BIM para os jovens de paraíso Porque todas as empresas hoje precisam de tecnologia, inovação e a Startup Day traz isso Música Música Junto com esse evento que a SEBRAE está oportunizando Dar as chances em si, de todo mundo que está entrando na faculdade Como também quem está saindo, de desenvolver seu próprio projeto Desenvolver todos os seus interesses Música Música